Parabéns Tarão Miguel! 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 Estamos aqui no shopping de Macaé, olha que lindo, enorme aqui é o Plaza Shopping. Ele aqui acha que ele é lindo aqui. Estamos aqui com o Miguelzinho também, o Miguelzinho papou fora hoje, né? Música Aproveita o canal, deixa o like e ativa o sininho. Música Música